Está cada vez mais difícil e perigoso circular nas estradas da cidade de Maputo. Em diversas vias da urbe, de alguns tempos esta parte, nascem e consolidam-se os buracos ou até mesmo crateras que representam um perigo para as pessoas que se fazem transportar no interior dos veículos. As armadilhas nas estradas, como alguns condutores preferem chamar, exigem da parte destes uma maior atenção na condução, pois basta uma pequena distração para a viagem resumir-se numa tragédia. Nos tempos que correm, conduzir implica não só conhecer as regras de trânsito, mas a localização exata dos buracos e a sua dimensão. Regra geral, escapam das armadilhas os automobilistas que, de tanto usarem as vias, acabam conhecendo a localização e a profundidade dos buracos com uma palma da mão que usam durante a condução. É uma condução penosa, em que evitar o buraco muitas vezes significa violar as regras de trânsito que se resumem na ocupação momentânea de uma faixa alheia. É uma saída que muitas vezes culmina em acidentes de viação, do tipo embate frontal entre veículos. Os automobilistas dizem que este problema é do domínio de quem de direito, que pouco ou nada faz para inverter este quadro. É de buracos pequenos como estes que algumas estradas acabam sendo engolidas parcialmente. As avenidas Vladimir Lenin, Oshimin, Guerra Popular e Eduardo Monlan fazem parte de uma extensa lista de vias esburacadas que, do lado do condutor, não pedem muita coisa, senão uma condução prudente. Até porque, em alguns troços destas artérias, a única saída é escolher o buraco menos pequeno das armadilhas de Maputo. Oshimin, Guerra Popular e Eduardo Monlan